Se eu fosse vocês, principalmente se eu fosse você, Kaique, porque você tá com filho, eu já compraria uma casa. Até porque hoje... Opa! Perini falou... Ligando pro corretor agora. Por que eu compraria a casa? Vamos supor que a tua carteira de investimento esteja rendendo 15% ao ano. Provavelmente tá mais, você tem ações junto, deve estar puxado pra cima a rentabilidade. É portfel, me ajuda bastante. 15, 20... Sei, de contar ações grupo-primo, tá muito mais que isso. Sim, pois é. O teu patrimônio, ele tá bem investido. Sim. E você pode pegar uma casa onde você faz um financiamento depois da entrada com juros de 9%. Então, não tem por que você abrir mão do dinheiro que tá investido no momento, não tem por que você tirar de lá tudo, é só da entrada e depois você tem uma dívida que cresce a 9%. É ruim ter uma dívida que cresce a 9%, olha, seria muito melhor que ela crescesse a 6%. Então, quem pode fazer um Minha Casa Minha Vida, por exemplo... Melhor. É muito melhor. Aí, fazer um financiamento a um custo que é quase inflação, é muito tranquilo. Mas depois não pode fazer uma portabilidade se essa taxa de juros... Sim. Aí, se encontrar uma taxa menor, você pode fazer portabilidade. Mas o ponto é que a vida, ela não é uma planilha, né? Sim. Então, não acho que é um custo alto, você não mexe no principal que tá investido, em quase todo ele. E como você tem filho, e vocês também estão casados com o grupo primo, agora vocês têm muito mais estabilidade pra poder falar, não, esse imóvel aqui vai ser o que eu vou morar. A gente demorou pra comprar casa por conta disso também. Porque em São Paulo, a gente ficou um tempo e depois ia pros Estados Unidos. Aí depois ia voltar. Só quando a gente veio pra cá e falou, não, agora não vamos nos mexer mais. A gente comprou. E em São Paulo tinha muito uma coisa também que quando você tem um poder... Até porque a casa é tranquilo. O ruim são os móveis. Então, a gente... Móvel e tudo. Uma vez o Lucas mandou pra mim, falou assim, bom, um milhão e meio, cara, acho que dá pra encarar. Aí eu falei, Lucão... Não, porque tem umas casas que tem uns achados, entendeu? Se você vai pra... Eu falei assim, Lucão, um milhão e meio é no mínimo, no mínimo, é uns meio milhão pra você imobiliar essa casa. É verdade, gente? É. Eu e o Thiago tínhamos uma aposta em relação a isso. E eu vou te falar ainda. Eu não vou contar porque acho que... E é meio milhão de imóveis achados ainda, porque uma casa é muito grande, cara. Tem que fazer conta, tem que fazer conta. É fogo, cara. Perini fala muito isso brasileiro, não faz conta, cara. Não faz conta. Não, é. Quando a gente foi imobiliar a casa, o Thiago tinha mudado há pouco tempo. E aí o Thiago me falou, olha, gastei 2x pra imobiliar minha casa. Eu falei, você tá louco, eu pão dura que sou. Você tá louco? Thiago, joga... Roubaram dinheiro seu. Eu falei pra ele. Aí comecei a fazer a planilha de tudo que eu comprava. Aí, de fato, eu gastei x. Aí o meu objetivo era gastar metade do Thiago, x. Aí eu consegui gastar x. Mas depois eu comprei outras coisas também e não entrou na conta. Mas o básico, que era o que o Thiago tinha... É, quando chegou no objetivo dela, ela tirou o resto da conta. Para o companheiro. Não, isso não vai contar. Isso não vai. Mas o sofá... Então o sofá vem pra cá. Tá petinando. Tá petinando. Tipo, acabou o fiscal. Não, educação não conta. Mentira. Vai tirando que não interessa. Com x. E o Thiago mobiliou a casa com dois x. Essa é a história toda. Mas é porque ele terceirizou e eu fiz sozinha. Óbvio que eu gastei muito tempo com isso. E quanto maior a casa, mais coisa tem que colocar. Porque, cara... Nossa, meu. Vê uns vídeos de casa da Alphaville. Às vezes tem, tipo, dois ambientes na sala. Então, às vezes, vai ter que ter dois, três sofás. Senão vai ficar um negócio, meu... É, senão fica essa casa dos marqueteiros digitais de Alphaville. Que não tem nada. Sem ter a casa do cara, não tem nada. Você fala, mano, o que é isso aqui? Não, na minha sala... O cara dorme numa cadeira. Não, dois sofás e três proutonas. E até mesmo apartamento, cara. Apartamento... Cara, eletrodoméstico... Faz conta. Se você montar uma cozinha... Faz conta. Primos, olha só. A Boale é a maior rede de alimentação saudável do mundo, tá? E se você quer ganhar dinheiro, quer ter mais liberdade, quer curtir uma vida mais equilibrada, vou te apresentar um negócio legal aqui, ó. Você pode ser um investidor das franquias Boale. Beleza? São várias modalidades. Tem quiosque, tem loja em shopping, tem loja na rua. Tem diversos modelos. E, ou seja, por que que isso é interessante? 91% aqui dos brasileiros buscam uma vida mais saudável. Eu, o Kaique, a gente tá buscando uma vida mais saudável. Então tem muita gente buscando uma vida mais saudável. Tem muito público na Boale. E pra você fazer parte desse negócio de sucesso, clica aqui no link da descrição, escaneia o QR Code na tela, busca informações, vai entender o que pode ser o melhor pra você e invista na maior rede de alimentação saudável do mundo, beleza? Boale, esse negócio vai mudar a sua vida. Link na descrição. Agora, outra coisa aqui. Cara, como falar de dinheiro em casal? Porque eu vejo que a gente fez até um Reels esses dias aqui. Um Reels que bombou aí, tá chegando nos 4 milhões. Porque eu falei que as pessoas, na verdade, não sabem. Muita gente nem sabe quanto que o marido ganha, quanto que a esposa ganha. Porque não tem esse papo em casa. É o que que ocasionou. Eu falei assim, fala aí se você sabe o seu marido ganha, quanto sua esposa ganha. Aí a galera, ficou uma boa parte da galera, mandou lá. É lógico que eu sei, não sei o que lá. Só que aí, qual que foi o pulo do gato? Eu vi que tiveram 30 mil compartilhamentos. Que era de gente enviando pro marido. Vendo pros maridos e pras mulheres. Tipo assim, olha aí. Olha aí, puta, tá vendo? Você não me fala. Por que que, cara... Mas você sabe que a maior causa de separação vai além de traição. É problema com dinheiro. Problema com dinheiro. Não é uma pesquisa americana. Falava que era a segunda maior causa. Só perdia pra infidelidade conjugal feminina. Ganhava da masculina. Não é uma pesquisa americana. 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 Não é uma pesquisa americana.